A Delegacia de Polícia Civil de Arapoema, no norte do Tocantins, conseguiu prender nesta terça-feira Silvanildo Mariano de Souza Santos, de 22 anos. Ele é suspeito de assassinar com mais de 50 facadas a adolescente de 16 anos, Railane da Silva Oliveira, e abandonar o corpo dela às margens da TO230, em Bandeirantes do Tocantins. Silvanildo estava foragido desde domingo, quando teria cometido o crime. Ele foi preso em Grajaú, no Maranhão, com um canivete que a polícia suspeita ter sido usado no crime. Silvanildo pode responder por homicídio doloso qualificado e deve ser recambiado para a cadeia pública de Arapoema, onde fica à disposição da Justiça. O Povo na TV mostrou que a vovó do tráfico foi presa em Paraíso do Tocantins na última segunda-feira, com 22 porções de crack e maconha pela Polícia Civil. Ao ser encaminhada nesta terça-feira à Casa de Prisão Provisória da cidade, Rosimar Rodrigues de Oliveira, de 62 anos, foi flagrada por agentes prisionais com cerca de R$ 500 escondidos no solado das sandálias. O dinheiro estava dividido em notas de R$ 10,50. Essa foi a quarta vez que a vovó do tráfico é presa por tráfico de drogas. O vereador de Muricilândia, Francisco Andrade Neto, conhecido como Titico, de 64 anos, foi morto a tiros na noite desta terça-feira. Segundo informações da polícia, ele teria sido abordado quando entrava de carro em casa por dois homens armados que estavam em uma caminhonete. O ex-vereador morava na zona rural de Santa Fé do Araguaia e morreu dentro do veículo depois de ser atingido nas costas e na cabeça. Foram encontradas no local 14 cápsulas de munição calibre .380 e 3 de calibre .38. A Polícia Civil investiga o caso. Por isso. Música